Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot X18 Plus, então bora pro vídeo. O X18 Plus é fabricado pela Cubot e roda o Android 8.0. Ele vai ser lançado dia 22 de março de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa uma tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção especificada na tela, o PPI é 402. Seu processador é o MT6758T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Suas câmeras traseira frontal não possuem fabricantes especificadas pela Cubot. A traseira possui 20 megapixels, como o celular de 2 megapixels, e a frontal 3 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps e as duas câmeras, tanto traseira quanto frontal, possuem o flash. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui aquele esquema da VIA híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora em cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi OBGN em 2.4 GHz, possui GPS e AGP em Ciglonas, 4G que funciona no Brasil, e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Cubot, com uma entrada de energia de 5 volts 2 amperes, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 178 gramas. Chegamos então na parte do preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 500, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Eu gostaria de ressaltar logo o processador e memória RAM como primeiro dos prós, que é aquele kitzinho que a gente está acostumado em celulares mais baratos, o MT6750T e 4GB de RAM, ou 3GB de RAM em alguns casos, mas 4GB é o mais normal. É um kit que, como muita gente conhece, atende bem no quesito jogos, alguns jogos ele leva sim, ali no médio, jogos que eu falo 3D no caso, ele leva ali no médio, sem problema nenhum. E também ele dá conta no dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas, porque ele possui 4GB de memória RAM aliados a ele, o que garante uma usabilidade do sistema muito melhor. Só para você entender, o sistema não vai ficando pesado, porque para quem tem celular com pouca memória RAM, vai entender o que eu vou falar agora. Você vai usando o celular, que tem pouca memória, e ele vai ficando lento, 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 até um ponto que você tem que reiniciar ele ou ele desliga. No caso do Cubot X18 Plus, isso não vai acontecer, porque ele possui 4GB de RAM. É interessante também a bateria dele, 4.000 mAh, não é a maior bateria do mercado, essa máquina está batida faz tempo, mas 4.000 mAh nessa faixa de preço com que ele tem a oferecer, é bastante interessante também ressaltar como um pró. E por último, a sua tela também, 6 polegadas, com 2160x1080, nessa faixa de preço é difícil você achar celulares com Full HD, ainda mais nesses designs mais diferenciados, eu diria. Eles costumam jogar aquelas telas HD, e como nesse caso é uma Full HD, eu achei válido também trazer como um pró. Seu único conto é que ele não tem proteção anunciada na tela, como uma Gorilla Glass ou uma Drag Tale, então recomendo forte que você compre uma película e uma capinha também quando você adquirir o Cubot X18 Plus, o que vai garantir que o seu celular não quebre ou risque a tela. Mas aí, você compraria o Cubot X18 Plus? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha curtido o preview do Cubot X18 Plus, se você curtiu deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal também tem um grupo no Facebook e no WhatsApp onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.